O Tribunal Superior do Trabalho considerou abusivo o ato de uma loja de eletrodomésticos da Paraíba de efetuar descontos no salário de um vendedor por furtos ocorridos dentro do estabelecimento Entre os recursos julgados pelos ministros da sétima turma, o de uma empresa de eletrodomésticos que tentou se livrar do pagamento de R$ 10 mil de indenização por dano moral fixado pelo TRT da Paraíba O valor deveria ser pago a um ex-vendedor que se sentiu constrangido por ter sido considerado suspeito pela empresa nos furtos de produtos da loja Com o desaparecimento de TVs de 29 polegadas, geladeiras duplex, fogões e aparelhos de som a empresa obrigou o vendedor e outros empregados a pagarem pelos objetos Com os contra-cheques escaneados e apresentados à justiça, o vendedor alegou que os descontos eram parcelados sob a falsa denominação de desconto de empréstimo, diferença de preço e desconto de diferença de estoque Os valores nunca eram os mesmos Em alguns meses, a empresa chegou a fazer dois descontos Na justiça do trabalho, o vendedor alegou também que ao fim do expediente, na saída da loja, passava por revista Além da bolsa, ele tinha que abrir até a marmita Isso ocorria geralmente próximo ao caixa e na porta da loja Sempre na presença de outros empregados e clientes Pelos constrangimentos e descontos, o trabalhador pediu indenização de 50 mil reais Mesmo considerando os descontos ilegais, o TRT da Paraíba diminuiu o valor da indenização por dano moral para 10 mil reais Porque o caso se equipara a de outros empregados da empresa julgados na justiça O TRT da Paraíba entendeu que, diante do sumiço dos produtos, caberia à empresa promover uma investigação para encontrar o responsável Lembrou que configura crime de injúria a acusação genérica imputada indevidamente a todo o grupo de trabalhadores Contra a decisão, a Eletro Shopping se defendeu para os ministros da sétima turma do TST No recurso, alegou que a moderada revista em bolsas e sacolas ou pastas, quando não acompanhada de atitudes que exponham a intimidade do empregado Ou que venham a oferecer publicamente o seu direito à privacidade, não induz a característica de dano moral De acordo com o relator do caso no TST, ministro Vieira de Mello Filho, o desconto em caso de desaparecimento de mercadoria deve acontecer Mediante a averiguação dos fatos, o que não ocorreu Por unanimidade, os ministros negaram o recurso da empresa e mantiveram a decisão do Tribunal Regional que estabeleceu a reparação do dano moral Se inscreva no canal